Gente, hoje eu vim aqui fazer uma surpresa de uma menininha que gosta muito de mim, tá querendo me encontrar, ela tá ali gravando um vídeo. Ai, meu Deus! Peraí, eu falei pra... Nossa, eu tô com a respiração ofegante, que eu acabei de subir 500 escadas ali. Peraí, cara. Falei, mãe, você tá filmando errado, amada. Agora eu tava com uma de costas, que ela não me envelhece. Ela tá cantando minha música. Mãe, tá filmando? Deixa eu ver. Eu tá cantando minha música. Eu tô com a respiração de mim. Eu tô com a respiração, que eu tô com a respiração de mim. Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Amanda! Sou eu, e você? Ai meu Deus, até que enfim, gente, assim, quando saiu E aí, tá feliz, gata? Dá um abraço pra mim Ai que lindinha Tava cantando a minha música Ela canta bem, né? Mas toda a performance, né? Tava gravando um clipe aqui O papel da cebola Você não queria conhecer a Amanda, olha aí a Amanda aí Ai, o telefone toca agora Tudo lindo Feliz Tá feliz? Ih, gata, tá feliz? Você tava esperando a Amanda aqui? Não, foi surpresa, né? Ai que bom Ai meu Deus A gente falou por... Misericórdia mãe Tchau Tchau Tchau